Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, mais um vídeo de The Mind of Ice, aqui, AfterBird Plus. E, seguindo a ordem, hoje iremos jogar com o Cain. A gente tá seguindo a ordem dos personagens ali. Acho que é uma boa a gente fazer uma sequência de vídeos. Não vai ser uma sequência, porque o Ice aqui eu já fiz algumas vezes, né? Mas, uma sequência de vídeo com os personagens em ordem. E, vambora. Cain, ele começa com um pouquinho de dano, além da média. Normalmente, ele começa com 3.5, ele tem 4.2. Não muda quase nada, sinceramente. Mas, né? Todo dano a mais é dano a mais. A gente não reclama. Ele começa com sorte. Ai. Começa com um pé, ele dá um de sorte. Ele começa... Depois, se habilita, né? No caso, ele começa com um trinket que eu tô segurando ali na esquerda embaixo. Que permite abrir os baús dourados sem usar chave. Ele nem precisa ter chave, né? O que, caso você pegue uma Gupstail, é muito OP. Porque Gupstail faz... Aumentar muito a chance de spawnar o bagulho. Então... Cain, impacto. Gupstail é quebrado. Aliás, né? Sempre agradecer, muito obrigado a todo mundo pelo apoio nos vídeos. Espero continuar apoiando com... Se eu gostei. Ajuda demais. Comenta aí o que acharam. Se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail. Principalmente se você for novo. Ah, eu vou pegar porque eu não tenho mapa. Se eu tivesse mapa, eu não pegaria ainda. Mas é isso. Inscreve aí. Tem vídeo novo todo dia. Já faz quase quatro anos. Eu acho que eu mereço sua inscrição, né? Pelo menos metade que tá assistindo esse vídeo não é inscrito. Inscreve aí, velho. Não custa nada, mano. Olha, eu não quero esse item não, viu? Apareceu, a gente pega, né? Ludovic Technic. E o que mais? Lembrando que tem live todo dia lá na Twitch. Às três da tarde. Twitch.tv. Força.xs Faço live de tudo, tá? Não é... Ai, não é só isso aqui. A gente faz live de tudo. E é isso. Bom, Ludovic Technic vocês estão vendo, né? A minha lagman é essa que tá aparecendo na tela. É um item bom. No começo ele é meio fraco, mas... Antigamente eu não gostava muito do... Desse item. Deixa eu me ajeitar na cadeira, velho. Eu, minha... Minha saga da cadeira aqui, velho. Ah é, aliás, eu tô gravando de manhã de novo, porque eu não tive tempo. Eu sempre falo isso porque eu acho que os vídeos de manhã fica... Não sei. Eu acho que eu sinto que a minha... Pelo menos eu mesmo sinto que a minha voz é diferente de manhã. Tá. Vambora, vai no teu mapa. Vambora. Tem muito o que fazer aqui. O problema do Ludovico são esses... É salas com muitos inimigos. Tipo, um monte de aranha. Vai quebrar... Vai quebrar nós. Temos aqui o incrível. Número 1. Tá. Eu não sei exatamente como o Ludovico funciona. Quanto maior... Quanto maior minha tears... Mais hits ele dá, por segundo, a gente vai descobrir. Eu quero entrar aqui. Ah, isso mudou minha build. Não sei se eu gostaria de fazer isso. Ah, isso mesmo, velho. Nossa, a gente tá muito forte. Quanto maior minha... Putz, essa sala. Quanto maior minha tears, mais hits ele dá por segundo. Então é bom, né? O Número 1 aumenta muito a nossa tears. A gente tá com a tears mínima, entre aspas, né? Mínima. Dá pra diminuir além de 5, mas é difícil. Poucos itens que fazem isso. Então a gente tá com a tears mínima, entre aspas, né? Mas o Número 1 tira muito o nosso ranger. A gente vira praticamente um Azazel, velho. Mas... Como o ranger... Meu Deus, como o ranger não importa pra gente, né? Ah, vambora. Já vou pro boss, já. Olha essa cara de feliz, velho. Aí, ó. Tá, um Tract from Below. Ele... Vamos dar build não, vambora. Calma, tem uma loja. Tem um dos dois lugares, uma livraria, mas não tem uma chave. Vambora, não tem... Será que dropa uma chave, mano? Troquei uma chave pra levar um livrinho. Vambora, tá tudo muito longe. Caraca, mas tinha muita sala... Mano, tinha... Tinha sala que usa duas chaves e uma livraria ainda, velho. Mas já é chave, mano. Ok. Aí, ó. O Tract from Below faz isso, basicamente. Ele duplica os drops. Tá, o Number One... Deixou a gente muito mais forte. Mas, assim... Olha o quão rápido, às vezes, a gente vai dar dano nos inimigos, velho. Tipo, eu tenho o dano base do Caim ainda, mas a gente tá dando muito dano, velho. Porque, velho... Ai! Nem tava perto, velho. Qual mentira é isso? Nossa, picareta do Mine é de... Fim de carreira, né, velho? Picareta do Mine... E o pior de tudo, eu vou ter que levar, né? Não por ser Mine, tá? Mas é, porque o item não é muito bom. Poderia ter vindo... É até útil, né? Mas, caraca, tanto item no Isaac... Poderia ter vindo algo mais útil... Fácil, né? Nossa... Eu quero. Eu quero. Mamadinha. Ai, o boss vai dropar a mamadinha. Vou levar aquele de plópia, nem que seja a última coisa que eu faço. Bom, quando vem esse boss... Ele... Ele dá pra gente um item de Pax. Ah, velho. Para de correr os dois, mano. Me larga. Caraca, que raiva que eu tenho desses bichos, velho. Porque, tipo, eles ficam correndo e tem hora que eles não param de correr nunca, velho. Ah, mano. Eu vi o Krampus, velho. Não é possível. Caraca, eles não param nunca de correr, mano. Com medo do fogo me atacar. Nossa, que agonia desses bichos, mano. Ah, né? Eu ganhei um pouquinho de range porque eu peguei death list que o boss dropou. E... Quando você mata os inimigos, fica uma caveirinha na cabeça dos inimigos. Quando você mata eles na... Na ordem. Ai. Quando você mata eles na ordem. Eu deixei o cabeça dos Krampus porque... Eu vou levar meu diplope. Não é possível que eu não vou conseguir uma moedinha. Eu não consegui, ele só na máquina. Eu quero uma moedinha. Mas você mata os inimigos na ordem. Tem chance de você ganhar... Status. Acho que no geral é um item bom Mas eu não consigo Como não é sempre Eu normalmente não gosto muito desse item Eu só pego se tiver sobrando Apesar que a gente está de Ludovico Então a gente escolhe realmente Quem a gente está atacando Olha, é, tá Eu tiro o que eu disse, com o Ludovico Esse item é muito bom Porque, tipo, esse item É difícil você Escolher certinho, matar na ordem Mas como a gente está de Ludovico, mano É muito Tipo, a gente pode ativar o Deathlist Em todas as salas Todas as salas a gente tem chance de ganhar status, mano Vou fazer essa última sala porque eu fiquei curioso, velho Só tem uma Talvez não tenha só uma Quer dizer, a gente escolhe Ah, já não, é Toda sala vai dar certo, né, velho Porque inimigos que invocam inimigos São um problema Ah, vamos, velho Já estamos aqui Agora eu vou levar isso Só pra Só pra usar aqui Ai Só que meu Ludovico já está o P, hein Tem um trinco que está ali no chão Que é o Equality Que ele Cara, que eu não lembro Ele dá alguma coisa quando Quando a minha Quando eu tenho o mesmo número de bomba, chave E moeda Se eu não me engano Mas eu não tenho certeza Eu não vou parar pra pesquisar agora, não Ah, olha onde dropou a moeda, mano Depois eu procuro Eu não vou parar o vídeo pra pesquisar não Porque Eu não vou levar Então, se eu Se eu não tivesse trinco, eu já pesquisava Eu tô gravando, velho Tô Será que eu esqueci de apertar o botão de gravar? Bom, vamos levar o Equality Vamos levar um coração também Vamos levar uma chave Vamos embora Equality Oh Diplope Diplope basicamente duplica os itens de pedestais da sala Você pode usar ele uma vez Não tem como usar duas vezes Você pode usar o Void Não tem como duplicar ele mesmo Então, tipo, não dá pra quebrar o jogo com ele Ele duplica os pedestais de uma sala E é isso Fique contente com isso Olha, o Death List sumiu, velho Porque, tipo Não sei porquê Porque o bife se regenerou E acho que O Death List já contou que eu tinha matado ele E foi pro outro bicho Mas aí eu finalizei o bicho É, salas com Salas com muito Com inimigos que invocam inimigos Não dá pra Pra se aproveitar muito do Death List, não Vou arrumar um mic aqui, velho Não, olha como o Contract from Below Eu acho que é esse o nome do item, né Talvez Talvez esse já falou o nome do item errado Talvez isso seja a descrição Eu confundo, tem vários Tem uns itens que se parecem com esse contratinho ali Então talvez esse já confundiu o nome do item Uh Ai Tem uns itens que mataram os inimigos na ordem Vamos E Vou baixar, viu Eu bora A sala é inimigos que perseguem Inimigos que perseguem a gente É meio difícil Não vou entrar ali, não Inimigos Mano, salas que Que a gente corra risco Eu não vou ficar me preocupando em matar na ordem, não, mano Tem salas que não tem como, tipo Eu já Eu vou falar Caraca, eu tô me repetindo muito Mas até de manhã Todo vídeo que for de manhã Eu vou usar isso como desculpa, assim Se ele matar o outro bicho na explosão Conta pra mim? Acho que não, né Não, não conta A gente tá indo pro boss Mas eu queria ir na sala de item Ah, isso aqui é demais, né, velho Que que eu mate o carinha da Do trenzinho certo, velho A gente tá basicamente a bicho de duele aqui, né, velho Duele não, do kill Ah, por que que sumiu, velho? Por que que eles são Porque esse inimigo conta como dois, né Esse andar não tá muito propício Pro nosso Pro nosso death list, não, hein Acabei de do kill aqui, mano Vambora Mano Mano, por que que isso? Eu não entendi, velho A caveira tava nele Eu matei ele E a caveira sumiu Nossa senhora Eu vou pegar Porque eu já peguei pacto, né Eu vou continuar pegando, né Porque eu tenho um coração Demais Meu Deus Meu Deus, velho Tá em falta uns itens bons Retrovisión Retrovisión Mano, se a gente pegasse um rei stock ou algum bagulho assim ia ser bom Você tá conseguindo muito dinheiro Vou usar Ok Vinte e nove moedinhas Vinte e nove moedinhas Bom, só tem um inimigo Essas salas eu gosto de usar o death list Um inimigo, não tem erro Gostei, gostei Sala do sacrifício Ô, louco É uma sala em formato de chave com muito de chave E os itens caem voando, velho Aí ele tá me trolando, né Tá, tô com o carinha das pílulas Tô de PHD Tô com o item do pacto ali O contrato do pacto Que faz com que tudo que drop, drop dois Em vez de um Tipo, duas moedas Dois corações E tô com o item que os pick-ups aparecem na versão duplicada Então vai dropar, tipo Em vez de dropar uma moeda Vai dropar duas moedas E duplicadas Então, tipo, duas moedas na versão dupla Então vai Uma moeda vira quatro, né A gente quase duplicou os itens Ai, velho Sala impossível usar o Olha isso Fiz dropar uma, dropa quatro Não achei a Eu não perdi tanta chave assim, né Vou usar Achei sim Money equals power, velho Bom, o item fala por si só Quanto mais dinheiro, mais Quanto mais dinheiro Mais dano a gente tem Ah, eu não vou Não vou focar no death list É chance, velho De aumentar nossos status Por isso que eu não gosto de death list, velho Devia ser sempre, mano Nem que for pouquinho Podia ser, tipo, aumentar bem pouquinho Como é, né? Meio que é Mas podia aumentar menos ainda Mas ser sempre, velho Não, não é sempre Então Hum Se eu não pegar nenhum Vocês vão ficar tristes comigo Eu pegaria ajuda shadow Eu iria Eu ativaria, tipo Usaria a sala sacrifício nesse andar Porque eu tinha corações Talvez duplicaria um item 2 Que aparecesse Usaria Pegaria ajuda shadow depois E ativaria, mas Eu quero continuar de cair E Eu quero tentar Chegar no boss rush Não sei se eu vou conseguir Queria tentar Chegar no boss rush Ah, não, velho Power pill De novo, velho Ok, voltei Ah, essa não contou, velho Tinha que fazer uma pequena pausa aqui Pra vocês não foi, tipo Um segundo Pra mim, tipo Caraca, velho Essa sala com dovo Que aí você tá me testando, né, velho Não é possível Não vai vir uma terceira sala dessa, né Obrigado Ai Valeu também, hein Perdi a concentração, velho Não vale Power pill Cara, quanto coração, velho Ai Putz, eu pensei Eu jurei que eu estava com o power pill Mas eu tô com Ah, termina ele, velho Não vi ele Ah, mano Eu não vou conseguir chegar a tempo Pro boss rush Oh, essas salas lentas, mano Olha isso, velho Vê o boss, velho Meu Deus, jogo Ai 15 mil salas Não sei se vai dar tempo Meu Deus, velho Para de sumir as coisas Quando eu tô atacando Eu chego com a lágrima Some Olha isso Não tem nada pra atacar É, gente Acho que não vai dar Ah, mano Eu queria duplicar os itens No boss Por que que todas as vezes Que eu pego de pop Eu não consigo chegar a tempo Caraca, velho Eu achei a sala de itens de cara E não consegui Chegar a tempo aqui Ah, cheguei a tempo Eu não consegui ganhar tempo Porque por algum motivo Ela passou, tipo 15 segundos Sem ter chance nenhuma De dar hit nela Por que que eu vou duplicar os itens aqui? Não, eu não vou Porque não faz efeito Eu vou sim Porque eu vou pegar de graça, velho Só pra ter algum uso Eu nem sei se funciona Eu não sei se eu não vou dar hit nela Por que que eu vou embora? Tô triste Nunca consigo usar Mano Nunca consigo, velho Todas as vezes Que eu quero chegar no boss rush Parece que, tipo Eu nunca acho o boss É impressionante, velho Minha habilidade de não achar o boss, mano Que raiva que eu tenho disso, mano Bom, aqui a coisa complica, tá? Bom, a gente tá de off-beira Eu não sei se faz muito efeito Mas o único efeito que faz É que, tipo, quando a nossa lagma acerta alguém Ela fica meio que seguindo, mas Não tem muito efeito E o outro itemzinho Eu vou deixando um Esse raço no chão E quando eu faço um círculo Acontece isso daqui, ó E aí dá dano nos bichos Bom, no meu death lead se ativou Ah, o 3 só muda os picapes do chão Vambora Ok Turquoise Putz, grilo Olha o boss que vem, mano Ah, eu não consigo Mover a lagrima com isso Vem um boss que só toma dano em um No 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 bumbum, velho Sabe de brincadeira comigo E eu tô de Ludovico, mano Cara, mas você não vai levantar Pra eu te sacar Uma coisa que me dá raiva nesses Nesses jogos são É salas lentas e inimigos lentos Tipo esse Apesar que a gente tá fortinho Então foi bem rápido É tipo, aquela sala Você tem que esperar a mão da mãe cair Nesse andar principalmente Que tipo Você tem aquele monte de inimigo caveira Que você tem que esperar ele subir Nossa, tá insuportável Velho Porque ele sempre aparece de monte Quando você tá com pressa Quando você tá com pressa Aparece só esses inimigos É impressionante Será que eu tô item? Eita Eles viraram o meu favor Nem sabia que a pílula era tão poderosa assim Bom, a gente tá forte Mas a gente não tem muita vida Ai Eu me perdi, velho É muita coisa na tela Não sei quem é meu aliado Quem não é Ah, tem um bicho me seguindo ainda Meu Deus É imortal Eu nem vi ele, velho Mano, eu não gosto de Ainda bem que o nosso bichinho morreu Que ele buga a cabeça, mano Podia Ele podia me dar uma Falls of Steel, né, velho O que que ele me deu? Caraca Fly Love De cara, assim As moscas não dão mais Não afetam mais a gente Ah, eu tentei fazer o Death List Mas Ai Se tem alguma influência Deixa eu ver Nossa, tem A gente tá Nossa, muito mais rápido Ó Ah, eu matei um Aqui ele quase usei o Death List Não tem como É impossível eu não tomar Hit aqui Isso é porque é meu Nemesis Ai, não era pra ter gastado Quem me conhece sabe que esse tipo de sala é meu Nemesis, mano Na real esse tipo de sala não, né É essa Ah, é sala igual, velho Putz, grilo Não sei como é que eu passei tão rápido Aquela sala sem morrer Talvez seja o fim, gente Olha essas Meu Deus, mano Por que jogo? Por que? Mano, quantos vídeos fazem Que eu não fico ultra overpowered Sem ser live? Por isso que eu tiro run de live, mano Modif... Mano, é difícil Pegar uma run decente, mano Sai daí, Perkz Gastei a Perkz à toa assim Fiquei com raiva Nossa, demorou só umas 300 salas pra chegar no boss, né Olha o caminho Mano, eu fiz todas as salas pra chegar no boss Bora, velho Ai, velho Começa a gravar, começa a dor de tudo, né Velho, tô com dor no pescoço Vai ficar mal posicionada na minha cadeira Não é realmente porque minha cadeira não tem posto Acho que a gente vai ter muitos vídeos, muitas lives Live já tem reclamante de cadeira, né Mas desculpa, velho É a vida, né A gente tem que reclamar Eu vou pegar os dois e vou pro rush Eu não vou sobreviver na catedral Vou pegar os dois, vou pro rush e torcer pro rush me salvar E é isso Mano, se vier o item de quando eu fico paradinho Eu não dou Eu fico imortal, velho Ia ser pesaço Eu tô de money equals power, né Mas Cara, veio meio coração pra não dizer que não veio nenhum Mas o que é o rush? Isso aqui funciona? Vou pegar Por que o rush nunca me dá nada? Eu acho que é o fim, gente Deus me perdoa Eu tentei Eu juro que eu tentei Eu não sei o quanto de dano ele vai levar Tô simplesmente parado, né A lagma tá mexendo por conta do Do Elf Balial que quando passa nos inimigos fica seguindo Eu vou ativar de cara Porque Essa primeira fase dele é chatinha, velho Ai Meu Deus Protesta Nossa Mano, eu tomei dois hits de cara, velho Ai Se eu ficar aqui atrás desse familiar Ele tanca os hits pra mim Nossa Nossa, não tô nem me vendo Ai Ai, não Lagma Ok, calma Tem um plano Ah, isso não vale Calma Ai, ataca A GF Balial Ah, não enfoca bicho, mano Já não é chato o suficiente, mano Sozinho Tem que me arrancar da minha posição, mano Calma Calma, clã Ai 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 Ai, eu tô com a bola do Guppy também Esqueci que a bola Mas meu Deus, velho Sos bichos Para de invocar Você já é chato sozinho, mano Tenho dois familiares me defendendo Ah, lá vem de novo Ah, velho Vocês viram que eu tentei, velho A técnica de ficar parada não deu certo Ah, mano Fui quase, velho Por que ele me acertou, velho? Eu tava parado Ah, mas eu tava parado numa posição ruim, né Essa técnica Tipo, quando ele joga essas lagmas Se você ficar parado próximo dele Tipo, reto com ele Quando ele começar Se você estiver parado Normalmente ele não te acerta Mas, enfim Uma run interessante, né, velho? Uma run interessante A gente pegou o Ludovic A gente ficou com um bom dano Mas Vocês viram que a gente teve muitos pactos E a gente não pegou nada, infelizmente A gente quase pegou o Gup A gente pegou a Gup's Tale No último pacto possível, né Então Mas é isso Eu acho que foi um bom run Foi uma boa run Uma boa tentativa É É isso Vou ficar por aqui Espero que você tenha curtido Não se esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Tem vídeo no outro dia meio de meio Segue as lives lá A gente joga muita coisa A gente joga Isaac também Mas a gente joga muita coisa lá nas lives Então segue lá Tweet.tv.for Se você quiser Tem um link na descrição Um beijo de vocês no próximo vídeo Falou Tchau Tchau